O que acontece com câncer de mama quando outubro rosa acaba? Quando o mês termina e as camisetas cor-de-rosa voltam para a gaveta, as milhares de mulheres lutando contra o câncer de mama não podem deixar a causa com a mesma facilidade. Então a gente acredita que nenhuma mulher deveria morrer por falta de informação. A jornada delas continua, e a nossa também. O meu sonho é que nós façamos isso 24 horas durante os 12 meses do ano. Nós não podemos mais assistir de braços cruzados 14 mil mulheres morrendo por ano no Brasil por uma doença que pode ter cura. Para descobrir o que está sendo feito quando ninguém está olhando, nos encontramos com profissionais da área. Então a evolução do tratamento cirúrgico passou de algo extremamente mutilante para a cirurgia conservadora com radioterapia. Atualmente nós temos 23 projetos de doação para hospitais públicos e filantrópicos no Brasil inteiro. E falamos sobre iniciativas criadas e cultivadas para apoiar as mulheres. O Instituto Avon trabalha para que a mulher supere duas das principais barreiras ao seu desenvolvimento. No campo dos direitos humanos, a violência contra a mulher. E no campo da saúde, o combate ao câncer de mama. Hoje em dia ela está sendo produzida por presidiárias de Campina Grande. Então eu costumo dizer que é mulher em situação de vulnerabilidade produzindo uma bonequinha que vai ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Em qualquer luta. Outubro Rosa nos lembra que não estamos sozinhas. Mas não podemos esquecer que o ano inteiro somos mais fortes juntas. Outubro Rosa nos lembra que não estamos sozinhas.